e aí mano tá correto todas as músicas da main street pra mim é foda fica mano mas foda mano todas as músicas da main street você pode ver o que os caras lançam música em tipo assim uma hora quando dá daqui a pouco umas duas horas vamos já fiquem alto porque mano a main street vai tomar no a main street pra mim é a melhor produtora de são paulo mano são paulo do rio tá ligado a união do porque tipo assim tá ligado porque tem que ter vez que os caras uniu o foco de são paulo e o trap do rio e fica muito foda mano e aí tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo mano primeiro de tudo se inscreva no canal ativa o sininho se você é meu fã ativa o sininho de novo porque meu canal tá crescendo bastante sem precisar passar por cima de ninguém eu gosto de começar passando motivação e sempre eu deixo meu Deus porque eles tem inspiração e eu gosto de motivar todo mundo que tem um sonho você tá ligado rapaziada deixa o like comenta compartilha e bora pro react foda entendi esse final hoje eu vou nascer um react muito foda main street tá ligado é louco tá ligado o belzinho pet chefin níveis DJ Portugal no beat mano bora gravar esse react foda porque é o portugal que tá no beat na foto que o portugal familiar esquece que greve Portugal tá ligado a main street bora pro react foda começando hein que luta não pegou uma auf uma no seta , na minha glock joga um pentão O bota no banco do labirinto , tu vai ver que não é filmo de ação FGT Retropada a VK Viva o extremo, bico na direção Tracha na reta, nozingueça a barca Fuga nos cana, tampando a pata Ele não passa nem da barricada De janeiro igual faixa de gaza 10 carros prebredos Vai ser difícil pra chegar no rock Ponto garo que acertou o drone Ódio estampado no meu semblante Maca de ouro te busca de morte Para a neurose na mente de um menor psico Nós é a fonte, elas tem sede e quer foder comigo Lança perfume pra ensinar e aqui se amarra nisso Faga de santa, mas no morro quer foder no nivo Lança da barba e bar piranha que se amarra nisso Quer se aprofundar com o menor da profissão, perigo Vai se aventurar com o poder dentro do carro, bicho Não é carnaval, mas ela assiste o desfile de bico Ah, e eu te falei que eu não ia entrar pra essa vida Só que eu não tive outra alternativa Vê a meu mano todo se perdendo Cheio de ódio meu mano formou na firma E vai não falar, vai ganhar esse pé tão de cem Bota pra chorar O melhor tá cantando muito Eu vou botar pra gargalhar e dar mulher Nós para tudo aonde passar Disposição, nós vai vir quando em bica a barca Para a neurose na mente de um menor psico Nós é a fonte, elas tem sede e quer foder comigo Lança perfume pra ensinar e aqui se amarra nisso Faga de santa, mas no morro quer foder no nivo É isso aí mano, tá pro resto, que música foda hein mano Tá pro resto, todas as músicas da Main Street pra mim é foda Pica mano, o mais foda mano Todas as músicas da Main Street Você pode ver o que os caras lançam música em tipo assim Uma hora, quando dá daqui a pouco Duas horas, o bagulho já fica em alta Porque mano, a Main Street vai tomar no Mano, a Main Street pra mim é a melhor produtora de São Paulo mano São Paulo do Rio, tá ligado A união do, porque tipo assim, tá ligado Porque tem vez que os caras uniu o foco de São Paulo E o trap do Rio, e fica muito foda mano E é isso aí rapaziada Música é muito foda mano Eu sou muito foda no chefinho, tá ligado Do chefinho, do Uruan, tá ligado Porque tipo, isso parece bastante família Porque são mago, tá ligado, tatuado Os cabelinhos cacheadinhos, tá ligado É isso aí mano Nibus mano, tá ligado Esse carro é muito foda Eu acho, mano Esse carro é muito foda mano Papo reto, Nibus mano É o sonho de qualquer mulher que sonhou, tá ligado Com as rodonas, com o calçãozão, tá ligado E as minhas mano Cê é louco também DJ, mano Esse DJ é absurdo, tá ligado Portugal no beat, mano O cara é diferenciado, o ritmo, tá ligado Eu tive a oportunidade de conhecer, tá ligado No micfest, rapaziada Cê é louco mano Mais um react do moleque mais foda de São Paulo Se você gostou, curte, comece e se inscreva no canal mano E se você tem um sonho nessa vida mano Acredita precisa Porque um dia vai chegar o dia Nada pra Deus é possível Quando o Will, você é aquela pessoa Tá lutando, tá acreditando, tá persistindo Sem precisar passar por cima de ninguém É isso aí mano Tá correto Mano, e essa música tipo Você vê que não precisou de mansão Um carro do ano Só precisou tipo de umas mulheres Portugal Chefin, tá ligado E o Belzinho lá mano E as mulheres, tá ligado Saindo do livro, já entrando, tá ligado Soltando fumaça É isso aí mano Essa é a minha stris, tá ligado Mas o react do moleque mais foda de São Paulo Tamo junto, tem Tchau